Dá para observar aqui que tem umas mudinhas aqui de Cajá Manga, que é o mesmo Umbu Cajá. Isso depende da região aí que vocês moram, que vai ser conhecida essa planta maravilhosa. Ela é plantada através da semente. Aqui eu retirei a polpa, aí você deixa aí por quatro dias para secar. Essa aqui não está sequinha ainda, porque eu tirei a polpa ontem. E vamos colocar aqui no substrato só para vocês verem. Mas se você quer plantar dessa forma aqui também, pode plantar. Ela vai germinar se você plantar dessa forma aqui também. Mas se você deixar secar aí por três ou quatro dias na sombra, melhor ainda. Aí você arruma o substrato para você plantar, que aqui está os saquinhos com substrato. Esse substrato aqui, pessoal, é um substrato muito bom e você compra ele na casa do agropecuário. Qualquer casa aí que vende produtos agrícolas vai vender esse substrato aqui. Ele já vem, já bem adubado. O adubo certinho, o NPK, ótimo para as suas plantas, para o desenvolvimento da sua planta. Principalmente se você planta aí a semente. Ele vai desenvolver uma planta muito bem vigorosa. Como essas aqui que vocês estão vendo. Olha essa aqui para vocês verem como é que está. Nasceu até duas. Em um só, nasceu dois. Essa outra aqui também, nasceu dois. E se você estiver gostando desse vídeo, inscreva-se no canal. E se você ainda continua gostando cada vez mais, compartilhe ele com seus parentes, com seus amigos, no Facebook, no WhatsApp. E também, não se esqueça de clicar no sininho, para quando eu postar um novo vídeo, você ficar informado no seu equipamento eletrônico, que eu postei um novo vídeo. Foi retirada a polpa e plantado no substrato. Temos essa muda maravilhosa de cajá, que já está no vaso. E outra coisa, o mais importante é que ele já está produzindo. Vou estar mostrando para vocês aqui, as flores. Olha como é que estão lindas. Mas vou estar mostrando para vocês a raiz dele aí. Olha aí. Isso aqui é as raízes dele. E já está produzindo. Olha aqui as florzinhas. Vamos ver essa aqui, pessoal. Tirar aqui da semente, para vocês verem. Vou tirar ela todinha. Só para vocês verem como é que ela se enraiza aqui na semente. Tirar aqui com cuidado, para as raízes não se soltarem. Olha só. Toda enraizada. Olha a semente aí, brotou dois galhos na semente. Se você querer deixar os dois, pode deixar. Mas se você não quiser, você pode estar estacando um desses galhos aqui. Então, pessoal, dá para vocês observarem aí como é que está bem enraizada. Já aqui na semente. Bem vigorosa. A muda bem vigorosa. Isso plantado só no substrato. E molhando todos os dias. Então, pessoal. Olha aqui para vocês verem como é que tem que ficar aqui esses cajamangas. Aqui, esse aqui já está quase por descendo. Ele está ótimo para você plantar. Aí, eu vou tirar a polpa deles. Para vocês verem aí como é que tem que ficar. E aí, deixar secar aí por três ou quatro dias, mais ou menos. E plantar aí no substrato para vocês verem aí como é que a gente tem que fazer esse procedimento. Já tirei aí toda a polpa aqui do umbucajá. E depois plantar aqui no substrato para vocês verem aí como é que é que fica. Vou estar mostrando ele para vocês aí. Ele é um pezinho de umbucajá. Que você planta através da semente e produz logo. Você planta a semente igual a essa aqui. Hoje, daqui uns seis meses, sete meses, você vai estar colhendo fruto dela. Não precisa fazer enxertia nem alporquia. Da própria semente. Ele é umbucajá anã. Vou mostrar para vocês aqui também. Que não foi feito enxertia em parte alguma. Olha aqui para vocês verem. De baixo até em cima, não dá para você observar em lugar nenhum que não tem parte de enxertia. Ele foi plantado através da semente. Olha só. Ele está em média aí de uns setenta centímetros e já está produzindo. Não tem lugar nenhum aqui. Não tem lugar de enxertia. Porque quando tem enxertia, vocês observam que tem um local da enxertia. Mas esse aqui não tem enxertia nenhuma. E também não é um galho enficado aqui no chão já produzindo. Dá para vocês verem também que já tem as raízes aí. Está enraizado. Não foi feito de estaquia também não. Foi feito da semente. Depois de seis meses, pessoal, essa muda vai frutificar dessa forma aí que eu vou mostrar para vocês. Seis meses, essa aqui no caqueiro, que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem cinco a seis meses mais ou menos. Ela foi plantada nesse caqueiro e já está frutificando. É um bucajá anão. Tem muita gente que chama um bucajá. Muitas outras pessoas falam cajamanga. É o mesmo. Depende da região. Aqui mesmo na região aqui eu conheço ele como um bucajá. Mas já tem local aí que vai chamar ele de cajamanga. Vocês podem plantar também. Assim no vaso como eu plantei esse aqui. Esse aqui tem média de cinco a seis meses que eu plantei aqui. Eu não falo aí a data certinha porque eu não sei. Mas é mais ou menos cinco a seis meses. Dá para vocês verem que já está frutificando. Olha como você vê. Você já vê uma carga aqui. Caiu umas florzinhas. E olha como você vê. Está cheio de fruto aqui. Cinco a seis meses já está frutificando. É um bucajá. Que é o mesmo cajamanga que frutifica rápido através da semente. Você pega depois de maduro essa fruta e coloca para secar. Depois de quatro dias você planta. Depois de seis meses você tem uma planta dessa forma assim. Que você vai ter bastante frutos aí na sua casa. Pode colocar aí no vaso. Você vê que essa aqui está no vaso e está frutificando. Olha só essa aqui pessoal. Está aqui produzindo. Está plantada aqui. A gente plantou uma sementezinha aqui. Teve uma sementinha aqui que amadureceu. Colocamos aqui para a gente plantar ela também aqui no substrato. Ela solta as folhas de ser natural dessa planta. Ela enviando aí toda a energia para os frutos. Depois de quatro meses esses frutos aqui quando ele nasce e a florzinha. Depois de quatro meses eles já estão assim madurinhos assim como esse aqui. Para que você venha fazer o plantio. Ela já está brotando aqui. Fizemos até uma enxertinha aqui também. Essa enxertinha aqui é do um bu gigante. Fizemos aqui. Não brotou ainda. Ela brotou aqui na parte de baixo. Mas essa parte de cima aqui. Ela está verdinha. E logo logo ela começa a brotar aqui. Vai dar duas espécies em um pé só aqui. Um bu gigante. E também aqui um bu cajá. Que é o cajá anã. Aí vai produzir os dois tipos de frutos. Em um pé só aqui nessa planta. Aí vamos estar esperando aí para que ela comece a brotar e comece a frutificar também. Para produzir os dois tipos de frutos em um pé só. E essa enxertinha aqui a gente fez aí como fenda cheia. Aí vamos estar fazendo aí um vídeo aí para vocês depois. Quando ela estiver brotando e frutificando também aqui essa planta.